Eu quero esconder debaixo dessa sua Saia pra fugir do mundo Pretendo também que emprenhar No emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir teu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe de trazer num dengo Pra nunca funer fazer os meus abelos Me deixe de trazer num dengo Pra nunca funer fazer os meus abelos Eu quero ser exorcizado Pela água lenta desse olhar em fim Que bom é ser fotogravado Mas pelas retinas dos seus alginhos Me deixe hipnotizado Pra acabar vivendo com essa desidimia Vem logo, vem curar teu medo Deu medo que chegou de morrer Lá da bo, lá da boemia Vem logo, vem curar teu medo Que chegou de morrer Lá da bo, lá da boemia Veio lá procurar, tem curado o tempo que chegou O tempo que chegou de mole, lá da polimia Eu quero ser exercizado pela capa lenta Desse olhar em fim E não vai ser fotogravado Mas pelas retinas dos seus olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desvidiguinha Vem logo, vem curar também Que chegou de porra e lá da polimia Vem logo, vem curar Vem curar também que chegou Chegou de porra e lá da polimia Vem logo, vem curar também Que chegou de porra e lá da polimia Vem logo, vem curar também que chegou Chegou de porra e lá da polimia Vem, 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 vem curar Vem curar, tem um levo que chegou de porra e lá da polimia Vem logo, vem curar também que chegou Chegou de porra e lá da polimia Vem logo, vem curar também que chegou Que chegou de porra e lá da polimia Vem me deixe Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desidimida Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desidimida Me deixe hipnotizado Vamos lá, gente!